Pela nossa liberdade, dos nossos filhos, das gerações futuras. O mundo precisa saber o que está acontecendo no Brasil. Desde a vitória da direita em 2018, a esquerda, Lula e Lídia não param de perseguir Jair Bolsonaro. Tudo o que eles querem é que você fique em casa e aceite silenciosamente o seu país se transformar em um ditador. Vai acontecer um grande ato em favor da democracia, um ato de círculo e de civilidade. Essa manifestação vai além de Bolsonaro. Pela nossa liberdade, pelo Estado Democrático de Direito. Nas futuras gerações. Dia 25, às 15 horas da tarde. Na Avenida Paulista. Convite seus amigos, familiares. Todos juntos pelo Brasil. Venham de verde a amarelo. Porque no fim das contas, o último alvo é você. Iremos registrar esse momento para mostrarmos para o Brasil e o mundo que o Brasil é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Obrigado.